Fala pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez aqui no canal Azulejista, pessoal. Hoje pra falar de um depoimento aí que um inscrito do nosso canal enviou pra gente, pessoal, o Ney lá de Matão. Valeu Ney, um abraço, tamo junto. O Ney mandou um vídeo pra gente, pessoal, que eu vou colocar na sequência desse vídeo aqui. E o Ney aprendeu com a gente aí uma das técnicas que o Azulejista usa, né? Tem usado recentemente nos últimos vídeos, vocês viram bastante lá, que é a técnica do arraste, né? A técnica do arraste, ela aumenta a aderência do porcelanato na argamassa e na base em até 30%. Mais do que se você só arrastar e colocar a peça e compactar, bater com o martelo. O arraste, pessoal, ele faz os cordões se desmancharem. Então embaixo do piso vira uma pasta. E isso cria uma sucção, uma aderência muito maior do que apenas esmagar os cordões, né? Porque ficam vãos abertos entre os cordões. Então o Ney viu esse vídeo lá no canal, pessoal. Inclusive o vídeo tá no card aqui em cima, eu vou deixar pra vocês aqui. Se quiserem ver o vídeo que o Ney se refere no vídeo dele, é esse de cima aqui. E a partir do momento que ele viu essa técnica, pôs em prática na obra dele, pessoal, o serviço dele ficou top pra caramba. O cliente dele ficou super satisfeito. Porque a equipe anterior, pessoal, fez um trabalho, o porcelanato começou a soltar. Ele foi chamado lá pra resolver o problema e usando a técnica aqui que ele viu aqui no canal Azulejista, ele passou a fazer um serviço lá de qualidade. O cliente ficou super satisfeito. Então vejam aí o vídeo do Ney lá da cidade de Matão. Depois vocês voltam aqui comigo. Eu não me ingressei no curso de Azulejista e faz tempo que eu sou inscrito no canal do Franz. E dentro do pedido dele surgiu umas situações aqui na obra. Eu vou estar relatando pra vocês de problemas. Esses pisos já estão assentados, tá? Essa obra do lado aqui é uma obra recente que a gente tá fazendo e vai corrigir esses eus que estão aqui. E como vocês podem notar, eu tirei esses pisos aqui pra dar sequência pra atividade nessa calçada que a gente vai fazer. E foi constatado que ele não seguiu as recomendações que a gente aprendeu no curso. Conforme foi retirado o piso, vocês vão ver fotos que eu vou mandar aí. O piso saiu, o piso é limpo e a massa ficou toda no chão. Tem uma série de fatores irregulares, porque medir aqui e não tem 10 milímetros de massa. O recomendado é 16. E aí, vocês vão ver aí uma sobreposição de massa, né, no piso também. E daqui para o canal, eu vou mostrar o piso. Eu vou tirar, vocês vão ver que ele tá todo liso embaixo. Não vou ver aquela forma da massa, né, no parque de baixo do piso. Vocês vão ver aí no vídeo. Olha, massa fica toda no piso, no chão, né, e no piso mesmo ele sai limpo, sem nada. Todo churro. Sendo que o... Para vocês virem o problema. Vendo aqui, ó. Não calafetou a frente, tá bem? Enfim, uma série de fatores aí que ocorreu nesse... Bem, pessoal, conforme eu tenho falado para vocês, eu vou estar fazendo demonstração agora. Do que foi passado na videoaula do Franz. Tem o vídeo anterior aí, do processo que não foi passado massa no piso, né. Foi passado só no chão. Então, é... Como o Franz fala, né. Dá a ver, ó. E aqui, conforme vocês estão olhando aí, eu passei a massa já no chão. Agora eu vou passar no piso, né. Uma camadinha bem fina. A gente tem no vídeo anterior aí que o Franz tá ensinando. Foi onde a gente acabou aprendendo. E você resolveu o resultado. Usando um espaçadorzinho de um milímetro. E você resolveu o resultado. 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 tá feito agora vamos puxar pra gente ver como ficou depois vou calafetar essa frente vou tirar essa grama aqui vou calafetar serviço 100% para a hora que molhar a grama a água não passar por baixo dos filetes de piso e manchar o porcelanato o lucas vai pegar bem baixo aí para você ver como gruda a massa então é isso aí pessoal viram aí o vídeo do ney mais uma vez um abraço aí parceiro o ney viu o vídeo aí pessoal do canal usou a técnica viu que dá certo realmente aumenta a aderência e falou para mim franz vou passar a fazer exatamente assim agora nos porcelanatos para não ter nenhum risco dele soltar e mesmo fazer essa técnica do arraste aí com cordão de 15 milímetros que você faz aí eu gostei pra caramba e não sou bobo nem nada vou fazer seu curso também para aprender todas as suas técnicas o ney agora também é um aluno do curso oslegista.com.br e se você assim como ele quer aprender todas as técnicas na íntegra não apenas as dicas do canal mas que aprender todas as técnicas na íntegra é lá no curso oslegista.com.br acessa aqui o link abaixo ou primeiro comentário aqui comentário fixado você já vai clicar lá e escolher as opções ou o curso completo parcelado em até 12 vezes ou a compra do curso em módulos são dois módulos com metade do curso em cada módulo você pode comprar separadamente beleza galera mais uma vez agradeço ao ney agradeço a todos os alunos que já são parte do curso e a todos os inscritos do canal também que sempre deixa seu like seu comentário sempre dão aquele feedback para gente agradecemos a todos aí esperamos vocês também que querem aprender todas as técnicas do acabamento com a gente lá no curso oslegista beleza galera mais uma vez agradecemos curta compartilhe esse vídeo deixe seus comentários novos comentários se tornou nova matéria valeu abraço fui